Galera, ó, isso aqui acontece só comigo ou acontece com vocês também? A gasolina tá pra acabar, só tá o fio da rabiola, cara, e eu no meio desse trânsito. É, meu amigo, se até o Gustavo Lima, que é milionário, tá andando na reserva, quem dirá, gente? Nesse vídeo compartilhado nas redes sociais, o cantor sertanejo pede ajuda divina pro combustível não acabar no meio da rua. Imagina se acaba, hein? Meu Deus do céu, já puxou o posto mais perto aqui. Sangue de Jesus tem poder. Com o carro avaliado em mais de 1 milhão e 700 mil reais, ele consegue chegar num posto de combustível. E quando escuta o preço... Completa aí pra mim, quanto tá o litro aí? Gasolina? Gasolina? Tá 5,27. Mas qual? Oi? Qual gasolina? Aditivada tá 8,2 e a comum tá 7,67, falei errado, falei pro preço do álcool. Cara de Deus, tá mais fácil andar de a pé, então, ué. Bota uns 20 reais aí, só pra mim chegar ali mesmo, só a poeira. É, e como o brasileiro não tem um dia de paz, tem um novo aumento na área. Dessa vez, foi o diesel. A Petrobras anunciou um aumento de 8,8% no preço do diesel para as distribuidoras. O valor médio do litro deve passar de 4,51 para 4,91. Com esse reajuste, o diesel já acumula no ano uma alta de 47%. E isso impacta a vida de todo mundo. O impacto é muito grande. Por quê? Porque quando você aumenta o óleo diesel, você aumenta o frete. Aumentando o frete, você aumenta o preço de todos os produtos, principalmente os da cesta básica, né? O arroz, o feijão, o açúcar, o café, o macarrão, a farinha de trigo. Nesse posto da Avenida T9, o valor ainda estava sem reajuste nesta terça-feira. R$ 6,99 o litro do diesel. Mas deve passar da casa dos R$ 7,40 nos próximos dias. Várias distribuidoras têm repassado reajustes maiores do que o anunciado pela Petrobras. Então, postos a partir do recebimento de mercadoria com o preço novo, já poderão repassar ao consumidor esses reajustes, que foi num valor muito acentuado e muitas vezes maior do que a própria margem de lucro praticada por alguns postos. Segundo a petroleira, o diesel não sofria reajuste há 60 dias. Os preços da gasolina e do etanol não serão alterados, pelo menos por enquanto. Acredito que não haverá aumento nos postos, tanto da gasolina quanto do etanol. Principalmente porque o etanol está em plena safra e a oferta do produto tem aumentado. O que tem feito o preço cair no atacado. Quanto mais o valor dos itens básicos aumentam, mais a cadeia da economia é impactada. Quanto menos você consegue sobreviver do seu salário, menos você vai comprar. menos compra, menos consumo, menos investimento, menos emprego, mais desemprego, ou seja, é um círculo vicioso.